Música 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 Rapaziada, vocês viram, a gente já começou com uma 340 das novas, mano Nem sabia que tinha 340, eu vi escrito Lá, aí eu falei, mano, grava que Essa porra deveu dar muito, eu vou colocar As especificações aqui pra vocês Porque eu não faço ideia, então a gente vai pegar E vai colocar pra vocês que, mano E o pipoco que essa porra deu, e logo atrás Um Honda Fit, é muito raro ver Honda Fit mexido, mano, e do G2 Aqui no Brasil, coisa mais linda, velho Aquela lanterna daquele carro é maravilhosa Eu tava olhando ele lá dentro aqui no CTN Pra quem não sabe, esse é o evento da 272 Club E é isso aí, deixa aquele likezinho Tamo junto e bora pro vídeo Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o time que a gente trouxe aqui pra narrar a saída de efeitos. Qualquer merda que aconteça, a responsabilidade é deles. Eu só quero ver carro desfilando. Eric Shein, Ty Cardoso, o Fih, mas eu não gosto mais dele porque ele comprou um up. O Fih, 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 o Fih. O Fih, o Fih, o Fih, o Fih. Já segue, apareceu o Instagram de cada um aí, é só vocês seguirem ele. Menos o Nicolinha, não segue o Nicolinha não. Não precisa, eu não quero que siga ninguém em mim. Não, não sou eu, eu lembro de siga. Nossa, é um índio, o Nicolinha virou índio, não quero que ninguém siga a mim. Olha lá a porta, olha lá. Olha quem tá, olha quem tá. Olha só seu nome. Eu sou seu fã. Como que pode alguém ser seu fã, mano? Para, velho. Levanta e faz seu nome. Espera, calma. E olha só, ele não acabar com a filmagem do dub ainda, eles pararam ali, olha. Essa é bonita, hein, pai? Os agrobóis choram. Olha aqui. É bom, você vai? Vai ter peco lá na operação de curtir. E aí, o Nicolinha já andou muito aí dentro, hein, Nicolinha? Você lembra? Já e comi muito a porraçada, hein? Bom, dá pra te falar. Da hora pra caralho a polícia vir aqui para trocar ideia, né, mora? Da hora pra caralho. Que nível que a gente chegou, hein, mano? Não. 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 É do que o Nicolinha gosta. Olha. Coma, idiota. Não vai derrubar ele, não. Se for derrubar, me avisa que é pra vir pro chopp aqui, mais pra pegar direitinho. Vai, né? Arrasta pra cima barba do Brasil, não é pra ir pro Bahamas, não é pra ir pro Xuxa Meneghel, não é pra ir pra casa de idoso Não é pra você ficar colocando coisa, arrasta pra cima e vai pra outro lugar e fica me fudendo isso aí Você é um otário, em colinha velho Caralho, de um milhão, velho Mano, mano, você não tá ligado, joão O dia que eu peguei e falei, vamos fazer a arrasta pra cima, o pessoal conseguiu barba, tal, não sei o que Pus a arrasta pra cima pra Xuxa Aí depois eu peguei, tchum, coloquei pro Bahamas Aí o filho da puta se vingou em mim, vamos fazer a arrasta pra cima Aí o filho da arrasta pra cima, é casa de repouso Não, os caras, os caras assim Aqui ó, aqui ninguém pega pilha, é um na maldade do outro Outro fazendo coitadinho Aí pessoal, pra vocês verem, 3 da manhã, eu tô aqui, não sei o que, não sei o que Problema seu, fica comprando o carro velho Vai lá e compra o PCD que nem eu, novinho, que não tem problema Vacilão Cada coisa que eu tenho que ouvir, que eu dou uma valdura na boca qualquer dia Aqui, seis ó A Audi A3 é daquela milada arrancada Aquela loira gaúcha Que da hora, viado As minas, o de novo Esse Peugeozinho é ou não é um dos modelos mais bonitos já fabricados pela Peugeot, mano? Que bagulho lindo velho, eu quero pôr salvo Pode sair da live que eu vou sozinho ver aquele carro lá Que tá explodindo ali agora É o Peugeozinho lá Olha a janete aí velho Marulho de vagabundo Aí, esses cabelos é muito louco, viado Opa 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 Tem alguma coisa fumaçando ali, ó Eu até correria, mas... Opa Vai, vai seu nome Muito bom, eu parei que você ia aparecer Você já morreu É o primeiro gol com o Parkinson que eu já vi na vida. Ele tentando sair, mas eu já estou embaixo que não saí ali. Você é muito seu ídolo. Eu sou muito seu ídolo. Você é muito seu ídolo. Você é muito seu ídolo. A polícia parou para falar que é fã dele. Vai mexer. Eu sou muito seu ídolo. E é seu ídolo? Eu vou me enganar. Caradura. Cuidado aí, caralho. Eu sou muito seu ídolo. É nóis, tamo junto, família. É um ídolo. É um ídolo. É um ídolo. Opa! 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 Travou, travou, travou. Não passa nem o wi-fi. Cobriu que o Dub Temos faz passagem, velho. Eu juro. É que eu não ando, porque senão eu tinha saído correndo, galera. Olha lá a lincolinha. Liberdade cantou. Liberdade cantou. Tá livre. Faz seu nome. Babai, que foco! Para atrapalhar o animal. Parabéns, né? Pra mim, agora, sou seu fã. Tá, filho. Que lincolinha? Se o policial parou aqui, pra me dar moral, velho. Olha lá, Edição. É o topo da sociedade. Olha lá, Red Celta. É o topo da sociedade. Vai! Porra, Red Celta! Eu tenho mais potência, pai. Vem no acelero. Pode vir, pode vir. Esquece. Pessoal, não acelerem na rua. Acelerem na pista. Opa! Na moral, esse periozinho tá fino, né, velho? Pensa no periozinho pouquinho, desmauro. Aqui, ó. Rafa abriu. Rafa fixo. Bando Lago. Você, tá. Alайн, velho. Opa! Tá, então. Olha! A módica ali, ó. A módica ali ó. A módica ali ó. A módica ali ó. Olha como você se fode ó ó. Homocinética! Depois chama nós que nós temos preço. Entrou em módica. Olha lá, só tem esse no Brasil. Juro, estou fazendo um comentário aqui, informativo. Juro, estou fazendo um comentário aqui. O barco aqui pode gravar a partir do encontro, assina a nave oficial. Galvão Bueno dos vídeos do dub. Ei, você é o invejoso. Parece a do CC. Muito bem montado, hein? Muito bem montado essa. Agora eu fiquei com barba. A barba, a barba bike. Vai, vai seu nome. Vai, vai. Chama a Nicolinha. Vai com barba, caralho. Vai com barba, caralho. Não tem que ver. Não tem que ver atrás. Olha, Fandolfi, fala para o teu amigo Arnazol. Para mim não. Eu já estou no meu adesivo de café por aqui. Estou falando do ensaio sensual do carro do Gabi da oficina. O ensaio sensual era uma boa. E aí, rapaziada, eu faço o ensaio sensual ou não? Abriu OnlyFans. A velocidade que o moleque caiu, caiu, caiu. Acidente terrível aqui na Marginal, alta velocidade. Está bem, graças a Deus. A Samu já está indo lá. Olha lá, olha lá. Oh, a Duby. Oh, oh, oh. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Chamou. Para você, roubado aí, Duby. Olha lá, Duby. Oh, a Duby. Olha lá, Duby. Os caras chamaram no grau, viado. Vai deixar. O cara é para-tédico. Eu sou tetra, cara. Eu sou um perda. Foda-se. Olha lá, olha lá. Desculpinha. Deixa o tetra. Opa. Opa. Abaixo. Opa. Eu vou assumir. Eu virei fã desses policiais. É o contrário agora, viado. Quando eu ver eles no próximo evento aqui, se eles estiverem aqui, eu vou ir lá tirar foto deles. Puta que pariu, velho. Isso representa de verdade a Polícia Militar, mano. Que orgulho da porra. Eu vou pegar uma pedra. Agora. 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 Vamos lá, vamos lá. Ele que vai fazer a piada, não, eu. Mas era 124 horas, pai, vamos alinhar que aqui nós conseguimos, na pisca. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Patrocina nós, baiano derrete, caralho. Véio ser bozo! Se você não fizer o Dão Borrachão aí agora, eu vou bloquear você, vou falar. Vai, assinatura no Corsinha. Vai, mostra o que veio. Vai. Ah, olha lá. Vai, vai, vai. Tem um monte de famosos que me seguem e eu não sigo de volta porque eu sou mala. Pronto, falei. O que eu fiz? Eu criei o Instagram chamado Dami Brasil ponto. E aí eu sigo o trouxa, ele acha que eu sigo ele. Obrigado, Dami. Eu era pra ter falado isso com ele aqui, caralho. E aqui, ó. Olha pra cara do mesmo, você não merecia. Canta. Não, 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 não. Opa! 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 Como você fala, um pouquinho pega bem, moren Paralha, pegou tudo Paralha, pegou tudo Opa! Paralha, pegou tudo Valeu, valeu, valeu 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 Vale 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 Vai, 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 vai que a bateria vai acabar, vai logo Esse malu quase que atropelou hoje, não foi ele que me atropelou? Quase que me atropelou Chama, caralho Opa! Dump está em nada com esse olho vermelho, respeita meu amigo Dump